Boa tarde, meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil. Estamos apresentando aqui no município de Quisanga. Esse município pertence a Maracuchipe, Estado da Bahia. Essa fazenda que vocês estão vendo aqui é uma área de mandioca plantada, mandioca plantada para fazer farinha. Isso tudo aqui pertence à família Vieira, dos Vieira. Daquele lado de lá, não é do lado de cá, não. Daquele lado de lá. E as casas deles são moradores aí para dentro. Tem uma casa de farinha e faz farinha. E essa farinha é levada para todo o estado da Bahia e para todo o Brasil. Oswaldo Soares de Souza, daqui de Quisanga, município de Maracuchipe, para o Simões Filho no Ar. Ative o sino para ver a notícia e inscreva no meu canal. É com você, Dragão Marinho.